2 Vasco, 1 Fluminense, o Fluminense tem 2 a menos nesse momento, cruzamento, goooooooool! É do Vasco! Tenório! O Vasco chega ao terceiro, com 2 a mais, Tenório subiu na cobrança do escanteio, Tenório de cabeça, 3 para o Vasco, 1 para o Fluminense! Relaxa o Vasco nesse momento, Paulo César! É um gol que dá tranquilidade, Luiz, tranquilidade que o Vasco tinha perdido após o Fluminense ter reduzido a diferença.